Ciro, que a gente já atrapalhou demais sua vida, não é? O que tu fez, Ciro, nem filho faz, não é? Veja, Ciro, que agora que meu povo já tá aprumado, que já tamo com força assim nas pernas, nos braços, na cabeça, podemos seguir nosso caminho e deixar tu seguir teu caminho, não é, Ciro? Ciro, que... Tá mais do que na hora de tu viver tua vida sem necessidade de carregar essa talha que é a gente, Ciro. Ô, Ciro, Ciro, Dona, minha mãe tá falando contigo, Ciro. Tô ouvindo, né, Sorana, sou surdo, mas só tá falando bobagem, só tá falando de ir embora, de me deixar aqui sozinho, isso eu não vou ficar parado aí escutando, não quero, não admito. Alguém ligou pedindo pra você me esperar? Alguém ligou pedindo? Eu não entendi, Bruna. Tô perguntando se ligou alguém lá da casa da Mama Vitória pra você? Não, ninguém ligou. Mas por quê? Eu tinha que te esperar? Você tem algum recado pra mim? Luísa, embora você ache que eu esteja sempre querendo te prejudicar, embora você não concorde, eu consegui convencer a Mama Vitória a te perdoar. Eu consegui fazer com que ela aceite pra que você volte à direção da empresa. que tal, Maninha? Não vai me agradecer? Não vai me agradecer? Pô, Luísa. Eu faço o maior sacrifício, vou lá, falo com a Mama Vitória, sabe? Digo pra ela que ela tava errada, que ela não pode, de forma nenhuma, aceitar a tua demissão, que você colocou o teu cargo à disposição no momento que você tava muito nervosa, que você foi sempre maravilhosa, sempre eficiente, que não se pode, de repente, aceitar, assim, a demissão de uma executiva com tanta capacidade e tudo, e você nem pra me agradecer, Luísa. O que foi, Bruna? A Mama não confia em você no cargo? Confiar, ela confia, Luísa. E confia muito. Mas eu acho que ela tá com pena de você, Luísa. Tudo bem. Você não acredita que eu te defendi, não é? Pois eu não te defendi mesmo. Aliás, eu só te falei tudo isso pra você não se sentir mal. Sabe? Pra você não se sentir sem prestígio pra voltar à direção da empresa. Pois o que tá acontecendo é que a Mama Vitória, não só a Mama Vitória, todo mundo da família tá muito preocupado com você porque, de repente, você no cargo da empresa, dirigindo, sempre trabalhando, você nunca teve tempo pra se preocupar que você tá envelhecendo sozinha. o que é que eu devo dizer pra ela? Olha, eu não falei nada disso pra te magoar. Aliás, eu nem queria te falar isso. Aliás, eu acho que a família toda tá sendo muito injusta comigo, sabe? Não é porque agora eu tô ocupando um cargo na diretoria que... Pô, a Mama Vitória me encarregou de... de perguntar se você não quer voltar pra empresa. O que é que eu devo dizer pra ela? Dica que eu não quero agradecimento pelo que eu fiz na empresa. Que eu não quero perdão porque eu não errei. E não quero piedade porque eu não preciso dela. Quanto a você, Bruna, eu desejo que você saia muito bem no meu cargo. Obrigada. Eu desejo, sinceramente, que daqui a uns anos você não sofra a mesma ingratidão que eu estou sofrendo agora. Obrigada.